Essa questão, ela traz dois textos. O primeiro é o trecho da música Águas de Márcio de Tom Jobim. E o segundo é uma crítica que analisa que nessa música existem mais elementos da cultura brasileira, sendo eles citados um poema de Olavo Bilac e também um ponto de Macumba. Então ele demonstra que essa música faz um diálogo com a nossa cultura brasileira. Por isso a alternativa correta é a A. A.